Música Superior Tribunal de Justiça condena hospital e operadora de plano de saúde a arcar com custos de tratamento contra o câncer de paciente que teve o serviço suspenso. Hoje em dia, mais de 47 milhões de brasileiros possuem planos privados de saúde. O benefício, em regra, é visto como segurança de atendimento médico e tratamento de doenças. Mas a falha na prestação do serviço faz com que muitos casos vão parar na justiça. A terceira turma do STJ julgou recentemente o caso de uma paciente que, mesmo com a autorização do plano para realizar tratamento contra o câncer, teve as sessões de quimioterapia suspensas. Após ser diagnosticada com câncer, uma mulher foi submetida à cirurgia e encaminhada com urgência para tratamento com quimioterapia. As sessões foram agendadas e autorizadas pelo plano de saúde. Mas a paciente foi impedida de continuar com o tratamento. O motivo? Pendências financeiras entre o hospital e a operadora do plano, o que acabou gerando a suspensão total do atendimento do convênio. E com isso, a paciente teve o tratamento interrompido. Este advogado explica que o descredenciamento e recredenciamento da rede de atendimento são permitidos. Mas existem regras impostas pela Agência Nacional de Saúde para que o usuário não seja prejudicado. Tanto o descredenciamento quanto o credenciamento, eles têm que respeitar os contratos ou os inícios de atendimento médico-hospitalar que já estão em curso. Não se suspende a vida de uma pessoa. Por isso que não se pode suspender o tratamento de uma pessoa por uma questão burocrática na qual o consumidor está de todo correto. Não se suspende a vida e não se suspende um contrato cuja prestação seja o atendimento à vida de uma pessoa. Como já estava no meio do tratamento e não recebeu nenhum comunicado prévio por parte da operadora do plano, a paciente entrou com a ação de antecipação de tutela para garantir a continuidade do tratamento no mesmo hospital. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o plano de saúde e o hospital respondessem solidariamente pela continuidade do tratamento, por entender que ambos integram a mesma cadeia de fornecimento de serviço. O hospital e a operadora recorreram ao STJ, onde a relatora, a ministra Nancy Andrigue, reconheceu o comportamento do hospital como abusivo, ao impedir a continuidade do tratamento, o que implica defeito na prestação do serviço à consumidora. O ato de suspensão é abusivo e o correto seria terminar esse contrato e apurar entre o prestador e o plano de saúde eventuais perdas e danos que eles tiveram. Durante o voto, a relatora afirmou que as condutas das duas empresas atentam contra o princípio da boa-fé, que deve guiar a elaboração e execução de todos os contratos. E lembrou que as condições estabelecidas pela ANS são para evitar surpresas e interrupções indevidas de tratamentos médico-hospitalares sem prejuízo para o consumidor. Por unanimidade, a turma negou o recurso do hospital e da operadora do plano de saúde, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou as duas empresas a arcar com os custos do tratamento da paciente.